Olá pessoal, estou aqui na Catarinense e já achei novidades Aqui é o Garden Shopping das Plantas E olha, essa flor de cera é diferente Eu tenho uma coleção de uérnia Estou levando o preço dela, R$ 65,00 Tem bastante plantas lindas aqui E eu vou mostrando para vocês Olha só, ali tem os cactos Tem altos cactos lindos aqui Tem o meu sonho ali, só que meu sonho está bem carinho Olha, está com flor Olha, com um botãozinho Que lindos esses cactos, essas suculentas Olha, essas suculentonas gigantes Que lindas As suculentas, olha Olha esse quadro, que bonito Ali tem uns crotos E eu vou mostrando para vocês As plantas que lindas que são Olha Tem as plantas carnívoras, olha Tem essa daqui, olha Olha, pessoal, que lindas essas begonhas Olha Tem bastante, olha Esses bichinhos também Olha que bonitinho Olha, está R$ 38,00 E vou levar um para mim Olha, tão bonitinho Muito bonitinho Tem o dólar aqui Tem bastante ervas ali, olha Lavanda Essas begonhas Estou levando uma para mim dessa Olha que lindas Tem mais begonhas aqui, olha As rex E daí Olha as rosas do deserto Olha que cor mais linda E aqui tem a amarela, olha Tem as Olha As azaleias, está 20 Que bonito E cheguei aqui Nas catleias E olha Que espetáculo De floração Olha essas Que lindo Olha esse salmão E esse arranjo aqui, olha Tem uma jaquetinha, olha Jaquetinha vaso, olha E aqui tem essa Com um calçãozinho, olha E olha a cor dessa Cattleia, que lindo E olha essa Lá tem as dental, né As falha-notes Todas lindas Olha essa Minha amiga está levando uma dessa Para ela Olha essa Que lindo Aí tem as Falha-notes Tem os oncides Olha que bonitinhos Sessenta e cinco Tem as denfal Olha a dergamora Ó Tem uma Abrace aqui, ó E mais falha-notes Tem essas aqui Que eu não dou um real Por elas Azul Quase derrubei Um vaso Olha que legal Olha essa Bromelhona Tem ali Ó Tem umas Umas Olha as Peperonias Tem suculenta Tem umas Mini Mini Falha-notes Ó Olha que lindo Essas falha-notes Olha E essa Olha a cor dela Olha essa Olha essa Aqui Que linda Tem mais É bem grande Aqui Tem uns Arranjos Aqui Que linda Ó E as Capreias Aqui Olha Olha ela Olha Olha o preço Olha Olha essa Olha Que coisa mais linda E essa Olha Muito linda As estampas Tem mais Cabe-notes Aqui Tem as Azul Olha Esse arranjo De linda Olha Um aqui Também Olha Aqui Tem os Antúrios Olha Os Antúrios Olha Pessoal Que legal É aquelas Espadinhas Né Ó Só que De outra Cor Não gosto Dessas Olha Lá Tem aquelas Orquídeas Assim Olha Essas Bromélias Que lindas Um espetáculo Essas Bromélias Olha Olha Essas Que lindas Olha Essas Que lindas São 50 reais Tá Tem Bastante Folhagem Aqui Ó Também Olha Que linda Essas Marantas Né Olha Tem mais Marantas Aqui Tem os Lírios Da paz Ali Tem mais Plantas Marantas Vamos lá Só Que lindas 70 reais E aqui Ó Que lindas Essas Aqui Ó A flor Dele Tá 71 Tem um Olha Essas Ali Tem ó Uns Beijinhos Tem mais Tem umas Avencas Olha Que lindas Tem aqui As Bromélias Me encantei Por essa Aqui As avencas Ali Olha 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 Que lindas Tem as Caranchoe Aqui ó Tem mini Rosa Olha Que lindas Olha Só Que coisa Mais linda Tem esses Daqui De Natal Ó Ali Tá o Caranché Meu E da Minha Amiga Olha Tem as Vossas De deserto Tem Bastante Cedros Coisinhas E ali ó Tem um Tem um Laguinho Ó Tem tartaruga Tem os Peixinhos Ó Tem uma Ponte Bem gostoso Aqui pessoal Olha Olha Tem essa Aqui Que linda Aqui A Que Olha Que Bonito Vai Também Desse Os Crisantes Que Lindo Bom Pessoal Esse Foi O Vídeo Da Catarinense No Shop Da Natureza Depois Eu Mostro Melhor O que Eu comprei Tá Tchau Obrigada